Junho chegou, as festas juninas estão chegando e também chegou a minha Glam Box do mês de junho com o tema Arraiá da Glam. E é claro que eu vou mostrar pra vocês tudo que veio na minha caixinha esse mês. Confira comigo logo depois da vinheta. Oi, lindezas! Tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, é muito prazer. Meu nome é Thaís Rezende e eu estou aqui no YouTube todas as semanas com dicas de beleza, bem-estar e autoestima. E, claro, minhas assinaturas de beleza e a Glam Box esse mês veio com o tema Arraiá da Glam, que afinal de contas junho nos remete a esse mês de gostosuras, desse friozinho gostoso e de tudo relacionado às festas juninas. Minha caixinha veio bem recheada e eu vou mostrar pra vocês tudinho que veio aqui. E se você ainda não conhece a Glam, aqui no meu canal tem uma playlist completa com todas as edições dos últimos sete anos de Glam Box. E eu também tenho um cupom de desconto. Se você quiser assinar a Glam Box ou a Glam Bag ou quiser fazer qualquer comprinha na loja da Glam, é só usar esse meu cupom aqui, muito diva, que você vai ter um super desconto. Mas chega de enrolação e vamos ao que veio nesta belezinha. Eu adorei a edição, veio super festiva, colorida, olha só o fundo da caixa, que coisa mais linda. Remetendo, né, às estampas que a gente usa aí nas festas juninas. E ela tá pesada, viu gente? Primeiro item que eu vejo aqui, uma máscara capilar de babosa, que é ótimo pra hidratar os cabelos. É dessa marca Mistura e Cosméticos, não conhecia, gente, a marca não. Foi até difícil encontrar na internet o preço, mas é uma máscara com 300 gramas, tá com validade até maio de 2026. Olha só, olha esse fotão aqui, ó, bem recheado. Cheirinho bem gostosinho, bem suave. E eu chutei o preço aí na faixa de 40 reais. Segundo item que veio aqui, olha só, é o gel crioterápico Crio Redux da marca Cosmobel. Ele veio nessa embalagem de 60 gramas, que eu acredito que seja pra teste, né? Eles vendem embalagens bem grandes, até de 1 quilo. Essa embalagem tá com validade até março de 2025. E fazendo uma proporção, sairia por volta de 15 reais. São aqueles cremes que a gente tá passando no corpo, pra ajudar na redução de medidas, é claro, aliado a uma boa alimentação e atividade física. Terceiro item que veio na minha Glambox é um sabonete líquido corporal e facial da marca Ravena. A gente já conhece a marca Ravena, já veio alguns itens aqui na Glambox. Esse aqui com 60ml, com validade até fevereiro de 2025, tá custando na loja da Ravena 55 reais e 70 centavos. Você já deixa ele ali, do lado de dentro do box do banho, que você já pode lavar tanto o face quanto o corpo e deixar aquele cheirinho super agradável. Veio também item de maquiagem, acho que esse aqui veio pela segunda vez. Mas eu não acho ruim não, eu adoro quando vem, porque aí eu posso dar pras minhas filhas. Essa aqui é a paleta multifuncional Vult, com validade até 4 de 2025. Essa paletinha fofinha, ela custa 54 reais e 90 centavos. Outro item de maquiagem que veio e eu adorei é o lápis cajal para olhos, apesar da cor vermelha, né? Eu não sei se eu vou usar vermelho nos olhos, mas pode ser usado, gente, onde a gente quiser, né? Dá pra até usar pra fazer contorno de boca, da Natura. Olha que lindo, ó. Tá vendo? Ele tem o traço bem preciso e do outro lado aqui, ó, pra você tá esfumando, se for o caso. Minhas filhas fazem maquiagem artística, talvez elas queiram pra usar nos olhos, mas eu confesso que usarei em mim como contorno de lápis. Gente, esse lápis cajal da Natura Una, tá? Da linha Una. Ele custa 63 reais e 90 centavos, tá com validade até agosto de 2025. Mais um item de maquiagem da Natura, que é o Batom Faces Color Tint, que custa aí 29 reais e 90 centavos, tá com validade até novembro de 2024. Eu adorei, é aquela corzinha pra dar aquele ar de saúde nos lábios. Olha aqui, é o Coral. Então, passando ele aqui, ó, tá vendo? Ele não fica muito intenso, você pode dar uma esfumadinha pra ficar só com os lábios bem coradinhos, bem bonitos. Você pode usar até como blush, viu? E também veio essa dupla aqui, minizinha, da L'Occitane, que eu adoro esses produtos. É shampoo e condicionador de capim-limão, 50ml cada. Custa, o Duo, 29 reais e 90 centavos. Eles vendem no site da L'Occitane o Duo Pititinho. Eu adorei, porque eu gosto de levar esse tamanho aqui, ó, pra viagem. É perfeito, porque não faz volume dentro da mala e dá pra gente levar até na bagagem de mão. Então, somando todos os itens da minha Glam Box, do mês de junho, com o tema Arraia da Glam. O total foi 289 reais e 30 centavos. Super valeu a pena. Eu adorei os produtos que vieram. E eu ainda recebi também duas trocas que eu fiz. Eu fiz trocas no mês de maio, que vieram agora no mês de junho. Essa belezinha, que eu já tinha até recebido dela. Mas ela é tão maravilhosa, tava lá pra fazer a troca, falei, tenho que aproveitar. Essa paleta da Eudora com a Nina Secrets foi uma troca que eu fiz. Olha que lindas as cores. Que perfeição. Então, foi uma troca. E eu também fiz outra troca de maquiagem, que é esse Gloss Bocão da Vult. Que veio nessa cor aqui, vamos ver. Olha que cor linda. Super bonito, né? Vou usar muito. Então, esses dois últimos itens foram trocas. Como que a gente acumula Glam Points. Fazendo as avaliações dos produtos que a gente recebe. Dos produtos que a gente compra na loja. Então, a gente vai acumulando Glam Points quando renova a assinatura também. E dessa forma, você pode estar fazendo troca. Você não paga nem o frete. Você não paga nada. Entra lá na vitrine e faz suas trocas. Aqui no canal também tem um vídeo ensinando como acumular Glam Points. E como fazer as suas trocas. E aí, me conta se você gostou dos produtos que vieram na minha Glam Box do mês de junho. Com o tema Arraiá. Deixa aqui o seu comentário. Chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal? Aproveita esse momento. Inscreva-se agora. Ativa o sininho de notificações. Que você vai ser avisada sempre que entra novidade por aqui. Compartilhe esse vídeo com suas amigas e familiares. Que é dessa forma que esse canal cresce. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri